Olha, vamos agora para o administrativo, também político. O governador Rafael Fonteles participou ontem à tarde, lá em Brasília, do lançamento da Estratégia Nacional de Escolas Conectadas. Essa solenidade aconteceu lá no Palácio do Planalto, com a presença do presidente Lula e do ministro da Educação, Camilo Santana, que veio ao Piauí recentemente, coordenado pelos Ministérios da Educação e também das Comunicações, esse programa agora vai coordenar políticas para universalizar a conectividade nas escolas públicas da educação básica. E aí o Piauí se destaca dos demais estados brasileiros nesse aspecto, segundo o único onde todas as escolas estaduais já possuem internet banda larga. Essa é uma afirmação do governador Rafael Fonteles. A gente espera que esses sistemas realmente estejam em funcionamento em todas as escolas estaduais do Piauí. A estimativa é que até 2026, 138,3 mil instituições de educação em todo o país sejam beneficiadas com conectividade para uso administrativo e também pedagógico. Para isso serão investidos R$ 8,8 bilhões para as ações relacionadas às escolas conectadas. O Nordeste é a região com a maior quantidade de escolas que passarão a ter internet de qualidade, totalizando 49.953 instituições, Viviana. Exatamente, Helder. É uma medida importante que está sendo adotada pelo governo federal. A gente ressalta que conforme a fala do próprio governador Rafael Fonteles, na oportunidade o Piauí já está à frente, porque é uma realidade já em todas as escolas públicas, na fala do governador Rafael Fonteles, em todas as escolas estaduais daqui do Piauí. Mas a gente aproveita a oportunidade para enfatizar a importância da adoção dessa tecnologia nas escolas, porque a gente sabe que hoje é a fonte principal de pesquisa e estudo de todos os alunos e também facilita muito o trabalho administrativo das escolas, já que boa parte desse serviço hoje é realizado por meio de aplicativos, ou seja, de plataformas que são disponibilizadas pelo próprio governo, para que sejam lançadas notas dos alunos, a questão também da frequência escolar, enfim, todo o acompanhamento hoje dessa rede pública de ensino é uma realidade também na rede privada, enfim, que hoje é feita através dessas plataformas digitais, ou seja, a disponibilidade de uma internet de qualidade é fundamental para a continuidade e para a realização dessas atividades escolares. Então, está aí anunciado mais um pacote, a gente espera que essa realidade, conforme o governador falou, já esteja de fato sendo aplicada e utilizada aqui dentro das escolas públicas estaduais do estado do Piauí, e a partir desses investimentos que a estrutura desse fornecimento de internet banda larga, seja ainda melhorado, ainda mais melhorado, possibilitando os avanços na educação estadual. Até porque o governador vem trabalhando aí essa possibilidade da educação de tempo integral em todas as escolas, e aí essa criançada, rapaziada, que vai passar esse período todo dentro da sala de aula, a internet se torna uma ferramenta importantíssima para o desenvolvimento das atividades pedagógicas educativas, nesse processo de ensino e aprendizagem viver. É isso mesmo, Helder. É a fonte principal de pesquisa hoje, de todos os alunos, a gente ressalta também, vamos relembrar a importância das bibliotecas também, que tem nas escolas, tem na rede. Eu li na história que as pessoas faziam pesquisas por um livro chamado Barça, viu? Mas eu só li na história, Viviana. Eu sei bem como é essa história, viu, Helder? Eu também já ouvi falar da época em que se pesquisava nessas famosas enciclopédias, mas enfim, a gente sabe que essa é a realidade dos atuais alunos, as bibliotecas também, que vêm se informatizando, né, através dessas plataformas tecnológicas, se adaptando a essa atual realidade aí dos alunos, mas é isso, é importante para que a gente sabe que muitos não têm acesso em casa a uma internet de qualidade, e essa ferramenta vem aí para contribuir com o processo de melhoria educacional. E aí E aí